Oi amores, tudo bem? E vocês? Meninas e meninos, eu sou a Mari, sejam todos muito bem-vindos. Meninas e meninos, hoje eu e o Matheus viemos gravar aqui pra vocês um vídeo dando continuidade, né? Ao vídeo que nós postamos hoje do Inferno de Gabriel, né Matheus? Sim! Falando sobre a Passionflix, a Netflix dos romances. Gente, já não era sem tempo, né? Vamos conversar aqui. Uma produtora focada especialmente em romances, né meninas e meninos? Gente, eu pesquisei pra poder trazer aqui pra vocês, é óbvio, né? Gente, eu não aguentei. Assinei. O Matheus vai mostrar pra vocês o processo, né Matheus? Como que faz, porque tem gente que tem muita dúvida. Mostrar pra vocês como que foi o processo, porque agora a Mari Mendes é uma nova cliente, né Matheus? Da Passionflix. Gente, e depois eu vou mostrar pra vocês o catálogo de filme Sofilé. Que isso, mano? Sofilé, Matheus. Tem dois lá, gente, que eu não assisti ainda, porque não deu tempo. Porque é tanta coisa pra não fazer que não deu tempo. Mas tá na minha lista, eu vou mostrar pra vocês, tá? Agora eu vou ler algumas coisinhas da Netflix pra vocês. Eu vou ler pra não passar informação errada, tá gente? Sabe quando a gente termina, gente, um livro com aquela sensação assim? Gente, podia tanto ter um filme desse livro, né? Eu sempre termino. Por exemplo, eu li tantos livros nacionais que eu pensei assim, gente, podia tanto ter lido desse filme. Tem uma batida ali. Eita! Tá aqui agora, gente. Tomara que venha pro Brasil, né Matheusinho? E eles adotem essa política aqui, gente. De gravar, de fazer filmes com livros brasileiros, Matheus. Gente, nossa, se eu tiver a oportunidade, eu vou sugerir tantos, tantos. Tem tantos livros maravilhosos. Eles só fazem, só gravam filmes americanos. Americanos, por enquanto. De livros, de livros americanos, né gente? Mas pelo amor, né gente? Eu vou mostrar pra vocês o catálogo. Eu fiquei abismada quando eu vi o catálogo. Falei, Matheus de Deus, não assinei se tem logo, meu filho. Assinatura, gente, é 6 dólares, né Matheus? Sim. 5,99, 6 dólares mensal, gente. Eu não achei caro. Porque é só livros assim que... Não tem como. Autoras que a gente delira com elas. E outra coisa, gente. O catálogo da Passão Flix não é gigantão, não. Porque ela não é antiga, né Matheus? Ela é recente. Mas os que tem lá já compensa, tá gente? Meninas e meninos, antes da gente ver o catálogo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no canal, porque não custa nada pra vocês e a gente sempre vai trazer coisas novas pra vocês verem da Passão Flix, pra vocês ficarem ligados nesse mundo literário. É. E, gente, eu, do Matheus Mendes, eu penso que somos os primeiros, booktubers, né Matheus? São brasileiros, a indicar... A Passão Flix. A Passão Flix. Eu penso que sim. Se tiver outro, parabéns. Porque isso é mesmo pra todas as meninas que amam, né, Tê? É, lógico. Quando você descobriu, você já trouxe. Ah, lembrei logo das meninas. Falei, gente, elas amam romance. Né, Má? Igual eu. E tem uma produtora exclusiva de livros que faz filme de livros que a gente ama tanto. Ah, me põe, gente. Vamos, vou ter que falar com elas. Então, meninos e meninos, a Passão Flix está investindo forte em produções de vários títulos que eles compraram os direitos de produção. Eu vou mostrar pra vocês agora o catálogo. Nós vamos fazer tudo junto, né, Tê? Sim. Vamos mostrar o catálogo, gente. Precisa surtar, precisa cair dura. Aí depois eu vou gravar vídeo falando de livro por livro. Tá, meninas e meninos? Aqui nesse catálogo eu já achei uns 5, 6 livros que eu já li, Má. É. Aí, meninas e meninos, a Mária vai assistir os filmes e vai contar pra vocês o que ela achou de cada filme. É, porque os livros, a maioria eu já li. Entendeu, gente? E tem uma coisa. Tem uma aqui, gente, que eu ainda não li, não, mas eu tô doidinha pra poder assistir porque só tem ele em inglês. Eu leio em inglês, mas eu prefiro ler em minha língua nativa. Sim. Como? Não tem ele na minha língua nativa? Sim. E tem o filme? Eu vou assistir o filme. Agora, uma coisa, eu garanto pra vocês. Nós vamos trazer muitos vídeos relacionados com isso. Tá? Fique atento, meninas e meninas. Agora eu vou mostrar pra vocês o catálogo, tá bom? Primeiro, ó, deixando claro que vai ter o filme ou série do Gabriel. Esse aqui, ó. Olha ele aqui de novo. Ah, Matheus? Estão gravando ainda, tá, gente? Gente, agora o Matheus vai mostrar o catálogo pra vocês. Você vai passando aqui, tá? Vai olhando pra vocês verem. Esses são os filmes que tem lá. Não tem muita quantidade, não, porque agora que eles estão começando realmente a investir. Depois que o Matheus mostrar pra vocês o catálogo, vou mostrar pra vocês o que tá na minha lista pra assistir. O primeiro que eu quero assistir, gente, é esse aqui, ó. Esse, da Silvia Day. Gente, esse aqui parece que é maravilhoso. O homem é lindo, maravilhoso, né? A mocinha, assim. Sou, sou. Sou, sou. Áudio. Pode colocar em português, Matheus. Ó, tá vendo? Gente, esse pode. O próximo, gente, que eu quero assistir muito, 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 é esse, ó. The Protector, da Português. Hum, hum, hum. O homem, assim, hum. Ele é grandão, guarda costas, mas eu amei a história. Essa aqui eu já li, gente. Nossa, ela é linda, vocês têm que ler. Nível 4, nível 4 é porque é bem hot, gente, tá? Vocês vão ler isso, Matheus. Tem 1, 2, 3, 4 e 5. Esse aqui é nível 4. Protetor. Gente, é esse aqui, ó. Eu já li o livro, é lindo, maravilhoso, excepcional, tudinho de maravilhoso. Ó, assiste. E o outro que eu quero assistir, gente, esses dois que eu já mostrei pra vocês. O outro é esse aqui, quer ver? São três, assim, que eu tô, Mar, tô desesperada. Não, são quatro, gente, são quatro. Ah, não, é cinco, é cinco, é cinco, é cinco, é cinco. Esse aqui, gente, ó. Driving. Gente, Colton Donovan. Eu li, gente, mas é excepcional, gente. É excepcional e tem em português. Eu acho que todos tem, Mar. Será que todos tem? Eu acho que todos tem. Esses três que eu falei com vocês tem, eu vi aqui. O homem, o homem é rafemari, o homem é lindo demais. Esse aqui também, gente, eu tô, nossa, eu acho que é todos, não é todos, gente, eu quero assistir todos. Todos. Todos, todos, todos. Olha esse, gente, olha esse, olha esse. Olha esse aqui, olha esse aqui. The Matchmakers Playboy. Hein, Matheus? Nossa. Português. Ó, mais um. Eu acho que todos tem, gente. Esse aqui, gente, eu não assisti, eu não li o livro, né, mas vou assistir só por causa do mocinho. Esse mocinho é muito fofo, olha ele na cara, coisa linda. Eu acho que eu vou assistir, eu quero assistir o catálogo todo, Matheus. Todos? Todos. Ah, gente, tem tantos aqui. Esse é um dos, gente, que eu quero assistir, tá? Tem um aqui também, não, esse aqui eu não posso deixar passar, Matheus? Gente, esse aqui, ó. Hollywood Dirt. Ave Maria. Olha a capa desse livro. Eu andei olhando aqui os trailers, meu Deus do céu. Ave Maria. Surtei. É só... Gente, incrível, né, Matheus? Só coloca homem lindo. É lógico, é. Pra encher a cabeça das mulheres. Deixar elas tudo surtadas. Deixar elas nas nuvens, surtadas. Meu Deus, é só homem lindo. Não tem um homem. Não é lindo, maravilhoso, 1,90? 1,95? 2? O Gabriel, esse aqui, que eu não canso de falar, tô igual o grego, ó. Esse aqui, gente, ó. Tem mais de 1,90m criança. Nossa, Deus. Beleza, sim. Deus caprichou nesse aí, viu? Esse aí, Deus falou, vai, meu filho. Ele voltou na fila da beleza um milhão de vezes. Puxa vida. Então é isso, gente. O Matheus passou o catálogo pra vocês. Eu falei pra vocês o que eu tô doidinha pra assistir. Fica atento, gente. Observa como é que assina, né, Matheus? Sim. E, gente, eu vou ler. Conforme eu vou assistir nos filmes, eu venho aqui. Tô até gaguejando. Eu venho aqui comentar com vocês o que eu achei, tá bom? Do filme, né, Mara? Sim. Porque, geralmente, filme e livro tem uma ligeira diferença. Ou muita diferença. Depende, né, gente? E, gente, eu vou ler. 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 E, gente, eu vou ler os filmes que tem lá na Passamflix, viu? Então, você se inscreve aqui no canal. Já deixa seu like. E, gente, já prepara que a gente vai mostrar pra vocês. O que, filho? Ah, eu não entendi nada. Você falou? O que você falou? Hã? Falei que a gente vai fazer um vídeo mostrando o catálogo pra elas. Ah, eu já ia mostrar agora. É? É. Aí, então, eu vou ler. Peraí, então. Eu não vou ler Sinopis, não vou ler nada, tá? Só vou mostrar, né? Só vou mostrar. Eu acho que você mais gostou, Mara. Peraí, eu vou fazer assim. A gente fala, vou mostrar o catálogo e você põe todos, sem eu falar nada. Aí, depois eu falo o que mais gostei, fica melhor, né? Fica. Mas aí eu tenho que pôr um por um, você sabe, né? Aham. Aí você pode pôr assim, ó. Você vai passando. Igual aqui, sabe? Uma editora, não. Tô confundida com o livro.